Ainda vai insistir no Rio Claro, pisada, toca atrás do Kelvin, vem o cruzamento, vai cair do outro lado, pate o chute, pega a mão na bola e joga pra longe o Alisson. Rio Claro começando com tudo, Ricardo Gonzalez. Novamente, gira a bola o Agua Santa. Lele, passou o Luiz Ricardo, ele preferiu o Luandinha já dentro da área, saiu no primeiro, tentou colocar na frente, ele insiste o Agua Santa, na volta Renato! Gol do Agua Santa! 37 minutos do primeiro tempo, Renato marca o primeiro gol do jogo. De tanto que insistiu o Agua Santa, especialmente pelo lado direito, primeiro com o Luandinhas, dentro da área duas vezes, na volta, caiu com o Lele, ele deixou pro Renato, Renato, do jeito que veio, acertou um belo chute, está na frente o Agua Santa, Agua Santa faz 1 a 0, neste primeiro capítulo da decisão, Ricardo Gonzalez. E vai levando agora, neste momento, para o placar do jogo, a superioridade, é, sobre a qual a gente veio falando já há algum tempo, né? O jogo vinha sendo disputado na intermediária de ataque, faltava criar ali uma situação mais concreta de gol e foi criada pelo Luandinhas. Estantes finais de primeiro tempo, Dada Belmont, jogou lá para a área, cabeçada, e a bola vai para fora. Tauan vai arriscar de longe, buscou o canto e o Rafael está lá para segurar, firme. Vale vaga, na divisão de elite do futebol paulista, o lançamento é ótimo, foi pro chão, Jair, e a falta está marcada. Veio para a jogada junto com ele o Tauan, e agora o Rio Claro ganha uma ótima oportunidade, e fica no chão o Tauan. Vamos ver a atitude do árbitro, o árbitro mostra cartão vermelho, tem gente expulsa no Agua Santa. Autoriza, autoriza a arbitragem, vem para a bola, Jean, colocou, e a bola vai para fora. Giovani, faz o levantamento, ficou o goleiro, acabou passando pelo Bambam, que abre os braços e pede pênalti. É, esperou aí o contato, o Bambam, o contato veio, mas o árbitro não marcou, falta não. Vamos, Bambam, vamos, Bambam! E aí, mais uma vez, como a arbitragem entendeu que o lance foi, ó, fica dançando em cima da linha, o Rafael tentando desconcentrar o batedor. Momento decisivo do jogo, já autorizado o Bambam, vem para a bola, caminhando lentamente, olhando para o gol, pé direito, gol! Do Agua Santa, Bambam aumenta ainda mais a vantagem. Chega o segundo gol, o time de Diadema, e fica em ótima situação na luta pelo retorno à série A1. A série principal do futebol paulista, cobrança de pênalti perfeita por outro ângulo, como ela vai entrar lá no cantinho esquerdo do Rafael, que se esforçou, mas não conseguiu chegar a tempo. Dois, Agua Santa, zero para o Rio Claro, Ricardo Gonzalez.